Oi gente, aqui é a Isa e hoje eu vou fazer o desafio Não cometa erros dentro do cast do The Sims 4 Antes de começar, já deixa sua curtida aí embaixo Se inscreva no canal, caso aí de novo seja inscrito E não esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhum envio Sua curtida é muito importante pro crescimento e pra divulgação do canal Quando você curte um vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é bom E ele espalha pra mais pessoas conhecerem Não esquece dela aí embaixo porque a gente tá rumo aos 10 mil inscritos O desafio que vocês estão vendo aí na tela é o desafio Não cometa erros E eu acho que o nome é bem auto-explicativo Mas mesmo assim eu vou falar algumas coisas dele pra vocês Esse desafio tem a versão no cast e tem a versão modo construção Então se vocês quiserem depois a modo construção Não esquece de deixar aí nos comentários Como que funciona? Basicamente, tudo que eu fizer na minha sim eu não vou poder trocar E eu também não vou poder alterar Por exemplo, tô mudando a boca dela A partir do momento que eu soltar do mouse Eu não posso mais mexer em nada da boca dela Coloquei uma skin e não gostei, não posso trocar Escolhi uma cor de cabelo, não gostei, também não posso trocar Tudo que eu colocar na nossa sim eu não vou poder tirar e não vou poder trocar Todas as aparências físicas dela, as coisas físicas da nossa sim Soltei o mouse na hora de alterar Claro que eu posso alterar uma vez Mas soltei o mouse e já não posso mais mexer E isso é pro case inteiro até a gente terminar a nossa sim A única coisa que eu posso alterar é Coloquei um conteúdo personalizado, posso trocar a cor dele Até porque a gente pode escolher a cor Mas eu só posso fazer isso uma vez Escolhi a cor, não gostei, não posso mudar mais Então vocês estão vendo aí no vídeo a criação da nossa sim Nesse método de não cometa erros É por isso que o desafio chama sim E fica até o final do vídeo Porque no final eu vou fazer algumas considerações sobre a nossa sim O que eu achei dela, o que eu mudaria se eu pudesse E o que eu mais gostei também A versão desse desafio no CAD eu acho até mais fácil do que no modo construção Porque no modo construção é tipo assim Depois de uma parede você não pode mais tirar ela daquele lugar E fica bem mais difícil porque você tá construindo uma casa Tem um pouco mais de dificuldade Às vezes você coloca uma coisa no lugar errado E todo seu projeto vai por água abaixo Então se vocês quiserem que eu faça esse desafio também Deixa aí nos comentários E se vocês quiserem de novo dentro do CAD também Já avisa aí porque em dezembro a gente vai ter vídeo todo dia E eu preciso de conteúdo pra vocês Enfim, é basicamente isso Fiquem aí até o final da criação da nossa sim E eu volto já já pra falar com vocês Sobre as considerações que eu tenho a fazer Música 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 E é isso gente Esse é o resultado da nossa sim Eu gostei muito dela Eu achei que ela ficou bem melhor do que eu esperava que ela ficasse Tem duas coisas principais que eu mudaria nela Que é a cor da unha dela Eu achei que esse vermelho não combinou com a blusa Eu tava esperando que fosse uma unha mais pra um vinho Mas não foi E outra coisa também que eu mudaria É que eu tiraria a choker dela Não pela choker em si Porque eu não sabia que essa choker vinha com uma pulseirinha também E eu odiei essa pulseirinha nela Mas fora isso eu achei que assim ficou muito bonita E comenta aí embaixo pra mim se vocês gostaram dela também No geral o corpo dela ficou maravilhoso Eu adorei esse top meio cruzado Sabe? Esse body meio cruzado Com essa calça jeans Eu achei que ficou super legal Também gostei muito do que eu coloquei nela Esse tênis eu acho que eu também mudaria Não achei que ficou tão legal Colocaria um tênis um pouquinho mais baixo Mas tirando todas as coisas Eu acho que dá pra encarar esse tênis O que mais me incomodou mesmo Foi a cor da unha e a choker Isso com certeza mudaria E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece da curtida Já se inscreve se você não se inscreveu No começo do vídeo E deixa aí nos comentários sugestões Que eu posso trazer aqui pro canal Um beijão e até o próximo Um beijão e até o próximo